O medo será um jogador em suas vidas. Contudo, você deverá decidir o espaço que dará a ele. Você poderá gastar a sua vida inteira imaginando fantasmas, se preocupando com o caminho para o futuro. Mas tudo que realmente existe é o que está acontecendo aqui. E as decisões que nós fazemos nesse momento podem ser baseadas no amor ou no medo. Muitos de nós escolhemos o medo e disfarçamos isso com o rótulo da praticidade. O que nós realmente queremos parece impossível de alcançar e ridículo de esperar. Então nunca nos atrevemos a pedir ao universo. Eu estou dizendo, eu sou a prova de que você pode pedir ao universo. Por favor. E se não acontecer imediatamente, para você é porque o universo está muito ocupado atendendo o meu pedido. E eu peço mesmo. Meu pai poderia ter sido um grande comediante, mas ele não acreditava que aquilo era possível para ele. Então, ele fez uma escolha conservadora. E no lugar disso, ele pegou um emprego seguro como contador. e quando eu tinha 12 anos de idade, ele foi mandado embora desse emprego seguro. E nossa família teve que fazer o que pôde para sobreviver. Eu aprendi muitas lições com meu pai. Uma delas é que você pode falhar fazendo o que você não gosta. Então, por que você não se dá uma chance de fazer o que você ama? Não foi a única coisa que eu aprendi. Eu vi o amor do meu pai, seu humor, e como ele alterava o mundo que estava ao seu redor. Eu pensei, eis aí algo que eu posso fazer. Algo que vale a pena eu fazer. Eu era novo quando eu comecei a atuar. E as pessoas que chegavam lá em casa, elas eram surpreendidas com um garoto de 7 anos que se jogava a escada abaixo. Eles perguntavam, o que aconteceu? E eu respondi, eu não sei, vamos checar o replay? Então, eu subia ao topo da escada e fazia a queda em câmera lenta. Aconteciam coisas muito estranhas naquela casa. Meu pai costumava me chamar de presuntinho, mas a verdade é que eu era o porco inteiro. Ele tratou o meu talento, como se fosse a sua segunda chance. Quando eu estava com 28 anos, após uma década como comediante profissional, eu compreendi nessa noite que o propósito da minha vida sempre tinha sido o de livrar as pessoas das suas preocupações, assim como meu pai fazia. E quando eu percebi isso, eu assumi minha nova devoção, a Igreja da Liberação das Preocupações. A Igreja da Liberação das Preocupações. A Igreja da Liberação das Preocupações. E eu dediquei-me a esse ministério. Qual é o seu? Como você irá servir ao mundo? O que o mundo precisa e que o seu talento pode prover? É tudo o que você precisa saber. E como alguém que já fez o que vocês irão fazer, eu posso dizer pela minha experiência que o efeito que você tem nos outros é a moeda mais valiosa que existe. porque tudo o que você ganha na vida um dia vai se deteriorar, mas tudo aquilo que está em seu coração, isso vai permanecer. Minha escolha de liberar as pessoas, ter escolhido liberar as pessoas das preocupações pode ter me levado ao topo. Olhem para mim, vejam o que eu consegui. Posso ficar um pouco emotivo porque quando eu toco nesse assunto, realmente é extraordinário para mim. Eu fiz algo que fez com que as pessoas apresentem o melhor delas para mim onde quer que eu vá. Eu estava no topo e o único que eu ainda não havia liberado as preocupações era eu mesmo. E foi então que a minha busca pela identidade começou. O que seria de mim sem a fama? E se eu dissesse coisas que as pessoas não quisessem ouvir? Ou, se eu desapontasse as suas expectativas a meu respeito? E se eu resolvesse aparecer nas festas sem a minha máscara e recusasse mostrar meus braços musculosos, meu peito avantajado? Vou te dar um segundo para você apagar essa imagem da sua cabeça. Mas vocês já estão muito à frente do jogo. Vocês já sabem quem vocês são. E aquela paz a qual estamos buscando está além daquilo que os outros podem ver. Além da personalidade. Além dos inventos. Além do céu. Até mesmo além dos nossos esforços. Você pode entrar no jogo e lutar as guerras e ir mais longe que conseguir. Mas, para achar a paz verdadeira, você precisa deixar a armadura de lado. Sua necessidade por aceitação pode torná-lo invisível aqui nesse mundo. Não deixe que nada obstrua a luz que você irradia. Arrisque serviço em toda a sua glória. O final do ano está chegando. Ano novo, vida nova. Dessa vez vai, né? Será que vai mesmo? Lembra que no ano passado você disse a mesma coisa? E nos anteriores também? E a cada ano que passa você diz a mesma coisa? Diz que será diferente? Então, o que aconteceu? Por que você não mudou tudo o que queria? Não vai dizer que foi a pandemia ou qualquer outra desculpa. Pois nos últimos anos vem se repetindo da mesma forma. E não tinha pandemia. Mas sabe por que que isso aconteceu? Porque você não se conhece. Você não sabe quem verdadeiramente você é. Não sabe o seu propósito de vida. E a sua mente te domina. E vai acontecer novamente se você não mudar. E para que isso não ocorra, eu criei a Jornada O Despertar. Um evento 100% online gratuito que acontecerá nos dias 6, 7 e 8 de dezembro. Onde eu irei te mostrar como ter autoconhecimento para alcançar o equilíbrio emocional e até mesmo financeiro. Clique agora em Saiba Mais ou Arraste Pra Cima para garantir a sua vaga na jornada que irá transformar a sua vida de uma vez por todas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho